Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da caçadora para pesca pessoal, isso mesmo, caçadora para pesca uma PCP para pesca, para você poder pescar os seus peixes com tranquilidade Pessoal, sem mais nada, propaganda, quem desejar que um correio é uma caçadora a mais, com seleno grande, cano de 24 polegadas, calibre 5.5 basta acessar o chumbos matador lá, comprar 100 reais em chumbo, te dar direito a um cupom Olha, está em contato com a Sandra também, 100 reais em chumbos nossos aí da CO2 Brasil, também te dá direito a concorrer a uma caçadora a mais, beleza? Então vamos nessa Pessoal, está aqui, essa aqui é a caçadora a mais, com cano de 12 polegadas É a nossa caçadora a mais, que é a mais barata hoje, ela custa 2.600 reais Ela não vai em supressor, ele é comprado a parte, tá? De ponta de cano Esse supressor é um supressor que eu adaptei tanto para 5.5 quanto para 9 milímetros, tá? Então, porque essa arma aqui, ela aceita vários canos, então eu posso até colocar aqui uma 9 milímetros aqui, não tem problema algum Mas se vocês puderem ver, essa arma aqui é uma arma muito compacta, fácil, você pode transportar no barco, né? É uma arma que você pode transportar no barco, você pode colocar no barranco, né? É uma arma fácil de você levar na mochila, na moto, no carro Então é uma arma muito potente, tá? Hoje ela é um calibre 5.5, ela gera 65 joules com chumbo leve Você sabe que é chumbo leve? Tem chumbo de 1 grama Se você colocar chumbo pesado, até 30, 35 gramas, você vai atingir até 80 joules com ela tranquilamente Para quem não tem muito conhecimento em PCP, sabe que isso é muita energia Se você analisar com um revólver, calibre 22, ficando curto, tá? Ele dá 80 joules Então se você tem uma arma desse tamanhozinho aqui, que dá 80 joules É como se você estivesse andando com um revólver, porque ela tem muita força, tá? Ela tem muita energia mesmo Mas o que interessa hoje aqui para falar com vocês é a respeito do kit de pesca Ou seja, o que é o kit de pesca, Clérison? É um negócio tão simples, tão fácil de usar, que a gente já fez isso há muito tempo E hoje já estamos divulgando esse produto com mais afinco, tá? Você pode levar ela no barco e efetuar seus disparos no 5.5 Se você colocar o supressor aqui, ele vai ficar muito silencioso Ou mesmo um caiaque, quem tem caiaque aí? Não é fácil transportar uma arma aberta no caiaque? Uma arma que tem um cilindro de 450 cc Te gera muita força, muita energia Te dá muito rendimento Tranquilamente, você enche lá na beira do barco Lá você coloca 250 bar nela E você pode transportar ela no seu caiaque Você vai ter uma arma aí para você até se proteger, né? Quem sabe parece uma onça para te comer, né? Bom, então está aqui Ela no Calyp 5.5 O que é o kit de pesca, Clérison? Nada mais é, gente, que o kit airbow Já falei várias vezes o kit airbow aqui É um equipamento muito simples de você transportar Está aqui o kit airbow É simples o kit airbow Funciona como... é colocado como um supressor e vai na boca do cano Está aqui a seta Olha aqui, você vai colocar a seta A seta veste aqui, ó Entra aqui Então você tem uma arma do 5.5 Se você desejar pescar, basta colocar o kit airbow Kit airbow está aqui Aqui tem o kit airbow Com as próprias setas de caça Você pode efetuar a pesca Muito simples, olha só Colocou aqui Colocou aqui E pode pescar tranquilamente Não tem problema algum Uma coisa eu vou dizer para vocês A mesma energia que ela dá no chumbinho Ela vai dar no kit airbow O que significa isso? Se você colocar no segundo estágio com 250 bar E ela der 70 joules na regulagem que você colocar Na flecha ela também vai te dar 70 joules Se você colocar no primeiro estágio para pescar Que der lá 30 joules Ela também vai te dar 30 joules com a seta Geralmente está batendo isso Eu cronografei já mais ou menos isso Dificilmente ela vai ser mais fraca que a arma de chumbinho Para você pescar Não precisa ter força A força é mínima Então se você for pescar A força é mínima Mas tem algumas dicas que eu quero falar aqui para vocês Primeira coisa Se você regulou sua arma Para chumbinho Sua arma está regulada para chumbinho E você estiver usando uma luneta Você tem que lembrar Que a seta é mais pesada Então se você estava acostumado Que a luneta ela bater em um ponto Como a flecha é mais pesada Ela vai bater lá embaixo Ela bate lá embaixo Fiz de propósito para vocês verem Que realmente bate lá embaixo Estraguei aqui uma flecha Uma seta de fibra de carbono Cara Uma seta de fibra de carbono é cara Por isso pessoal Eu já fiz um vídeo Se você for curar aqui no Youtube Vocês vão ver um vídeo Que eu ensino vocês A transformar as setas de alumínio 22,19 Para setas de arbol Porque é muito mais barato E com certeza Você que não tem experiência Você vai estragar a sua seta Então Você tem que aprender a fazer as suas próprias setas Porque você vai ficar sem setas Sim com certeza Você vai perder essa seta Você vai estragar ela Coisa parecida Então não tem coisa melhor Do que você saber produzir a sua própria munição E saber padronizar ela Ou seja Fazer ela da maneira que precisa ser feita Então assim que os nossos vídeos Vamos preparar as setas Para o kit arbol É a mesma seta Que você vai utilizar para pesca E é muito simples Basta você ter um kit De pesca Ou seja O que é o kit de pesca? Um spincast Esse é o spincast Que ele é de plástico Comprei na China E ele quebrou com pouco tempo de uso Não sei se foi mau uso meu Ou coisa parecida Mas ele simplesmente quebrou aqui Ele vai fixar daqui E ele se quebrou Então Aconselho a vocês Se for comprar um spincast Para pescar Compre em metal Alumínio Eu não sei Se tem outro tipo de material Mas se tiver zinco Não compre de plástico Compre de metal Porque não adianta Você efetuar um disparo no peixe De repente quebra o seu spincast E você não traz o peixe E ainda perde o spincast Tá? Então Compre alumínio Se você não quer gastar no dinheiro Use a sua vara de pescar Como linete Você já não está pescando? Você não está na merda no rio? Basta acoplar A sua vara de pescar Que você também Vai conseguir pescar O seu peixe atirando Tá? Você vai conseguir E funciona Normalmente O que você precisa É só Dos montes aqui Para você Adaptar Aqui embaixo Na arma Só isso O adaptor aqui Você vai atirar também Então se você não quer Comprar um spincast Pode utilizar a sua vara de pescar Se você não quer utilizar A sua vara de pescar Utilize o molinete Também funciona Só o molinete Funciona igual Quanto maior o molinete Mais linha Ele solta Tá? Então não tem problema Dicas de uso Tá? Se você está utilizando Ela para atirar No calibre 5.5 Desassumbo Quando você for utilizar Olha só Quando você for utilizar A seta Você tem que lembrar Ou você ajusta A luneta Ou Deixa ela Diretamente Aqui só para a pesca Ou seja Coloca uma mira aberta Nela Nós já estamos Desenvolvendo uma mira aberta Coloca uma mira aberta Nela Regula a mira aberta Para você atirar Com um pit de pesca Tá? Clever Mas aí apareceu Uma onça Eu quero me defender Porque a onça Vai me comer Porque a onça Comebe A onça é nada Hum Não cabe Aí você Vai colocar Em máxima potência Ou seja Primeiro Ó Primeiro Segundo estágio Coloca a seta Coloca a seta De pesca Se estiver pescando Às vezes está lá Rápido Você vai atirar também E vai simplesmente Abater Esse animal lá Também pode ser Um javali Não sei Não pode ser Não vou falar Que é um javali Lá de 200 quilos Mas se for um javali De 50 quilos Um javali De 80 quilos Com certeza Você vai conseguir Abater ele Com uma flecha Também Lembrando que Ó Isso é um detalhe Muito importante Tá? Isso aqui Não é a supressora Tá? Isso aqui é o Kit Airbow Se você colocar O chumbo aqui Esquecer Que você quer O kit Airbow Colocar o chumbo Aqui dentro E o efetólico Para Você vai estragar O seu kit Airbow Tá? Porque o furo Aqui na ponta É menor Não passa o chumbo Aqui de 5.5 Então Tem esse detalhe Se você vai atirar Fazer a sua regulagem E basta você saber As diferenças De ponto de impacto Ou seja As diferenças de alvo Quanto mais pesado O seu chumbo Mais embaixo Vai pegar O alvo E se você estiver Utilizando setas Mais embaixo Vai pegar Ou seja Você tem que Lembrar disso Senão você vai Estragar a sua seta E não vai acelerar o alvo Ok? Espero que tenha gostado Dessas explicações A respeito Do kit pesca Para a caçadora a mais E se alguém Quer saber Se pode se usar Em outras armas De PCP O kit pesca Pode Pode sim O kit Airbow Você pode usar Em qualquer arma De PCP Você vai ter O mesmo desempenho Que a caçadora a mais Não Não vai ter O mesmo desempenho Porque a caçadora a mais Com um cano É curto E ela tem Muita força Ela tem Muita potência Ela aproveita Praticamente Quase todo o ar No kit Airbow Quanto mais longo o cano No kit Airbow No kit Airbow Você perde Rendimento Você perde Força Como o cano Da caçadora a mais De 12 polegadas É bem curtinho Você não tem Essa perda de ar Aqui no arquiteto O espado Tá bom? Espero que tenha gostado Dessas explicações Muito obrigado E até a próxima Valeu! Dessas explicações 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto